E aí, clã, de volta aqui diretamente do outro episódio, né? Episódio 13, Gertz vs. Bariraca, é isso. Eu não vou demorar, só vou pedir pra você se inscrever aí no canal, dar uma olhada na playlist se você caiu direto nesse episódio. Já fiz todos os outros 12, então se inscreve porque eu vou até o final, acho que são 70. Deixa um apoio, vai ter um pix aí na tela também pra quem quiser me mandar. Ou no primeiro comentário fixado também vai ter link pra comprar o mangá com o meu link de afiliado, que me ajuda bastante sem gastar nada mais. Vai ter o link também do meu livro de fantasia que eu escrevo. Vai ter também a chave pix pra quem não conseguir pegar o QR Code. Beleza? Sem demorar mais, bora. Essa série de Berserk, todas as partes na playlist, linkada na descrição e nos cards. Bota teu fone de ouvido pra melhorar a experiência e vamos começar. Gertz corre na direção de Griffith e o coloca em seus braços. Griffith estava no e seu elmo trancado na sua cara. Seu corpo desnutrido, cheio de feridas. Isso é meio o Homem da Máscara de Ferro, né? Parecia tentar falar algo, mas não conseguia. Casca tentava se aproximar, mas Gertz gritava pra ela ficar onde estava. Se afasta! Judeu pega as chaves que estavam com Casca, vai até Griffith, destranca o cadeado do elmo e o retira. Por que mandou ela se afastar? O olhar daqueles dois ao virem o rosto de Griffith, expressava pavor e desespero. Casca novamente se movia e novamente Gertz a impede. Não! Não chegue perto! Não chegue perto! Cara, ficou puto. Não pode ser. Isso. Esse. Esse não pode ser o Griffith. Só agora, Griffith percebia que Gertz estava ali, na sua frente. E o engole com seu olhar. Ele tenta falar algo, mas não consegue. Move sua mão. Até o pescoço de Gertz. Gertz, que logo o abraça mais forte. Cheio de tristeza, Gertz começa a chorar. A mão de Griffith cai e toca o punho de Gertz. Casca estava soando de nervoso. Ela não parava de tremer. Estava desesperada. De repente, a porta da cela é fechada. Obra daquele que os perseguia. O torturador. Vocês não vão ao lugar nenhum. Eu sou o vigio desse local. Princesa, não fique com medo. Eu sou apenas um homem deformado. Vocês não podem fugir. Eu tranquei a porta e também chamei os gordas. Mano, olha o tamanho. Desse homem aqui, ó. Que porra de porta, irmão. Vocês estarão cercados em um minuto. Então desistam. Princesa, seja um pouco paciente. A cara da princesa. Você vai ganhar um brinquedo novo e o rei terá orgulho de você. Gertz, levanta. Olha para o torturador e pergunta. Foi você quem deixou o Griffith assim? Ficou com raivinha, foi? Não adianta. Essa porta é quatro vezes mais grossa que uma porta comum. Além do mais, o rei me disse para fazer o que eu quisesse. Então eu fiz. Isso não significa que estou mal. Nossa, o que fizeram com ele, né? Uma pessoa feia como eu pode fazer essas coisas. Então eu me esforcei bastante. Primeiro, para ter certeza de que ele não fugiria, eu cortei os tendões das mãos e das pernas dele. O tempo todo, exceto enquanto ele dormia e comia, eu arrancava a pele e as unhas dele. E as queimava com ferro quente ou com água fervente. Eu passei o ano todo a serviço dele. Nós vivemos como um casal. E eu sempre cuidava das feridas dele para que ele não morresse. Nós ficamos muito próximos. Um profissional como eu não gosta apenas de admirar a beleza exterior, mas também a beleza de baixo da pele. Eu pude contemplar a beleza dos músculos e das veias dele. Foi uma visão sufocante e fantástica quando eu cortei aquele rostinho lindo dele e toquei naqueles músculos rosados. Meu Deus, hein? A carne. Ah, sim, eu quase esqueci. Vou mostrar o que eu arranquei dele. Tenho muito orgulho. Ele arrancou. Não é possível. Aqui, olha, é meu amuleto. Levo para tanto canto. A língua dele. Ai. Uf. Quer dizer, ufa não, né? Nem sei o que eu pensava. Olha que cena horrível. Pela mãe. Meus amigos, eu pausei no pior. Guts atravessou a porta e o estômago do maldito com sua espada. Guts saca uma faca e diz, enquanto corta a língua do verme, você vai morrer. Mas não vai para o céu, seu maluco de tuas línguas. Você vai para o inferno. Guts o joga na profunda cratera e logo em seguida, vários soldados armados com vistas aparecem. O espadachim estava com um olhar insano, cheio de ódio. Nossa, sim. Um olhar sedento por sangue. Ele avança e estraçava a valentia. Os demais se acobardavam e tentavam fugir, mas Guts os persegue e o resultado é uma chuva de sangue. Ele acaba chegando no lado de fora da torre, onde um exército o aguardava. Os soldados o reconhecem. Ele é Guts, o assassino de 100 homens. Eles diziam, mas o capitão não dá importância para isso. Mas o capitão não dá importância para isso. Vai marcar 200 agora. Esse homem mal conseguiu chegar até aqui com essa espada gigante. Olhem para ele. Ele já está quase morto. Diz o capitão, antes de ter sua cabeça estraçalhada. Guts continuava com sua malança sempre. Só depois, os outros do grupo saíam da torre. Enpin era quem carregava Griffith e os outros dois, Shujou e Casca, entravam na luta. De uma estrutura mais elevada, o rei aparece e via a cena. Ele estava diferente, completamente decrépito e sequer conseguia se manter de pé sozinho. É quase como se ele tivesse envelhecido uns 40 anos. Griffith, seu maldito. Você foi aprisionado embaixo da torre para morrer e então surge das profundezas e ainda tenta levar a Charlotte. Acha mesmo que eu vou deixar você levar embora a minha luz? Vossa majestade. Bakiraka. Hã? Traga-o, Bakiraka. O rei se referia a um grupo de assassinos. Cara, muito foda a voz que ele faz aqui, hein? Bakiraka. Fred. Lembros de uma tribo que trabalha com matança. Chamam de guilda de assassinos e é quase como uma religião. O grupo em questão é formado por cinco pessoas. Um alto e magro, um musculoso, um anão, uma mulher e um que parecia ter o tamanho de uma criança de dois anos. Suas ordens são para matar todos os invasores e trazerem a princesa de volta sem que ele seja tocado um único fio de cabelo. Enquanto isso, a equipe de resgate chegava novamente no mausoléu que usaram para invadir o castelo. Guts estava completamente exausto e transtornado. Casca vai até ele para limpar o sangue em seu rosto. Grifith, assisti aquilo com atenção. Cara, agora o Grifith vai odiar eles dois, né? Eles já estavam no túnel da passagem secreta e ao perceber que uma gota caía do teto, Guts olha para cima e se depara com um dos Bakiraka. O assassino utilizava três garras em cada uma das caças e gira seu corpo para trás. Guts se defende e o assassino foge, usando a escuridão para se esconder. De repente, outro do grupo que estava escondido na lama tenta surpreender Casca com um brilhante. A mulher consegue bloquear o ataque e o inimigo... Olha que escroto, filho da puta. No encanamento, aquele que parecia uma criança aparece e dispara um dardo de envenenamento virando o Grifith. A princesa percebe e usa seu corpo de escudo. O dardo atinge seu braço e ela cai. Guts tenta pegar o pequeno. Ele desvia do primeiro ataque, mas o segundo parte seu corpo em dois. O das garras dá as caras novamente e oferece um acordo. Me deem a princesa e eu garanto que ela continuará viva. Ela foi atingida por um veneno mortal, mas nós temos o antídoto. Não se preocupem, nós também teríamos problemas se ela morrisse. Casca reluta, mas acaba aceitando. A serva de Charlotte então a leva até a membra mulher do Bakiraka. Em seguida, o anão de tridente novamente ataca, surgindo da lama. Ele mirava Grifith, mas Pim Pim bloqueia o ataque com sua clava e revida, mas o maldito novamente fugiu. O das garras avança em Grifith, mas Casca bloqueia o ataque e tenta contra-atacar, mas o assassino desvia. Um pouco mais distante, aquele com o corpo mais robusto sacava uma lança e disparava com uma enorme potência. Guts é quem bloqueia o ataque com sua esparra, mas ainda assim, seu corpo é jogado pra trás e ele cai naquele rio de bosta. Mano, uma parada. Às vezes a gente vê em filme, em desenho, né? Um cara atacando o lance e a gente fala, pô, isso daí é impossível, né? Tava vendo as unidades. Guts levanta e logo um segundo disparo acontece. Ele bloqueia novamente, mas dessa vez consegue se manter de pé. Jujo observava atentamente. Ele percebia algo enquanto a lança que coxeteava entre as paredes e diz pra apagarem a lamparina, pois ele teve uma ideia. Não dá pra explicar, não dá tempo. Pim, pim, o meu sinal bata na parede com toda a sua força. Observem meu truque. Espero que funcione. A lamparina é jogada na lama e apaga. O homem da lança fica confuso. Jujo dispara uma faca na parede. As faíscas iluminam por um instante a região da colisão. Ele faz isso até encontrar a localização do lanceiro. E quando encontra, dispara duas facas na sua direção, o acertando na garganta. Agora, pim, pim, bata na parede. Vamos nos guiar pelas faíscas. Pim, pim o faz, formando um grande brilho em um segundo. E nesse exato segundo, o das garras e o do tridente atacavam. O primeiro tem sua cabeça partida ao meio por cuts. E o segundo, sua garganta perfurada pela espada de casca. Os falcões finalmente têm um momento de respiro. Mas o outro sento um giro de gás. Isso foi a obra da única que havia sobrado do grupo de assassinos. Ao jogar seus braceletes, ela faz surgir uma faísca que logo cria uma corrente de fogo. que ia na direção dos falcões. Eles corriam para o lado oposto. Os corpos dos cadáveres são incinerados. As chamas estavam próximas. Não tinha mais como fugir. De repente, Griffith parece ter pensado em algo e faz um movimento com a cabeça. Pim, pim, parece ter entendido. Ele arregala seu olhar, estica sua clava para trás e desfere um poderoso golpe no vento, abrindo uma passagem. Ele grita para os demais se abaixarem, então todos se jogam no chão. A corrente de fogo muda seu pulso atravessando o buraco no teto. Como foi que isso aconteceu? Faz sentido, o gás saiu. Pim, pim, responde. Eu já passei por muitos incidentes desse tipo quando trabalhava em uma mina. O fogo sempre vai para cima. Uau, que incrível. Não, não. O Griffith percebeu isso antes de mim. Ah, foi o Griffith. Caralho, hein? Olha aí, ó. Eu fiz react desse trailer, hein? Tá no canal, assiste lá. Quer dizer, assiste aqui, né? Enquanto isso, no castelo, o rei perfurava o coração da bakiraca do... Eu pensei que tivesse sido cloro. Eu não perdoarei aqueles que machucarem a princesa e ainda deixaram Griffith fugir. Ele aponta sua espada para a serva de Charlotte. Sua maldita, você estava envolvida nisso? Charlotte se intromete e impede que a mulher seja morta, dizendo que ela não teve nada a ver com isso. Ela suplica seu pai que a perdoe e que também esqueça de Griffith. Afinal, ele já foi torturado por um ano inteiro. Isso é mais que suficiente para uma vingança. O rei baixa seu olhar e diz que tudo bem. Não vou tocar neles novamente. Não se preocupe com isso. Agora... Ela podia ter feito isso um ano atrás. Vai descansar. Você deve estar exausta. Os cavaleiros da corte então escoltam a garota até seus aposentos. O rei diz ao outro soldado. Chame os cães negros. Diga a eles que sua missão será encontrar e matar Griffith. Se me trouxeram com a cabeça do Griffith, darei-lhes qualquer coisa. Mande essa mensagem para o líder deles. Então a majestade se retira. O capitão estava irritado. No que vossa majestade está pensando? Capitão? Eu sei que são um bando de criminosos, mas são o único grupo mais forte que os Falcões. Tolice! Eles não são cavaleiros. Eles só trazem desgraça para o nome de Midland. Aquele homem... hã? Ninguém sabe de onde veio o líder dos cães negros. Ele parece um animal. Enquanto isso, um dos membros dos cães negros vai passar a informação para o líder. Não está vendo que eu estou ocupado? É que eu tenho coisas importantes para fazer mais tarde. Mas é uma ordem do rei. Ele disse que o líder dos Falcões fugiu. O que você disse? Que coincidência. O que eu tinha que fazer era exatamente acabar com o líder dos Falcões. Griffith. Que loucão, mano. Bom dia. Obrigado a quem assistiu o vídeo. Já foi? Na tela vai estar para... Ih, trocou de jogo. Pronto. Vou deixar esse rei maluco nesse desenho muito bom. Muito bom. É isso, clã. Já vou... Olha aí. O meu bugado está todo lascado hoje. Já vou assistir o próximo aqui que eu estou ansioso. Se inscreve no canal se quiser me dar uma ajuda. Tá aí a chave pique bem na orelha desse rei. Filha da puta. E é isso, clã. Um beijo, um abraço e falou. Tchau.